Oi, faz favor meu amor, vem aqui Diga Tá barrendo a casa aqui me lembrando Vá lá na rua e compre café Porque tá sem café aqui Se você não comprar hoje, quando for amanhã não Vai ter café pra tomar com leite amanhã não Só o leite, pô Vá lá comprar, vá E por que você deixa faltar, minha filha? Eu não tô deixando faltar não, filha Tô pedindo pra tu ir comprar Justamente pra isso, pra não faltar Você sabe muito bem A quantidade de café que a gente tem que Comprar por mês E você sabe muito bem, quando tá pra acabar É você que faz café todo dia Se você ver que o café tá acabando, deixa pra lá E se em cima da hora, fica difícil, filha Vai logo É resmungão Parece aqueles velhos, só se pré é resmungado Caraca, eu acho Olha só A quantidade de café E pior que ela nem falou qual é a marca que queria Ah, vou levar esse daqui Tanto faz com tanto fez, tudo né café Mas pensando bem Será bom me levar mais um Sabe o que você pediu, ó Saco de café, ó Só comprou um saco de café E você pediu pra eu comprar o que? A Maria vira que não saiu comprar nada Eu fiquei prestes direito, cara E tu pediu pra eu comprar o que? Agora porque eu fiz pra você comprar um saco de café E você vira que chegar aqui só num saco de café Sabe, tu pediu pra comprar Por que você não trouxe alguns três sacos desse daqui de café? Por que você não falou a quantidade? Só falou compre o café E por que você não trouxe alguma coisinha mais também pra me agradar? Porque eu fui pra comprar o café Não fui comprar outra coisa Eu, hein? Eu te acho de homem tantas coisinhas Que? Por que, rapaz? Por que? Por que, rapaz? Tô indo lá na rua Você tem algum dinheiro aí pra me arrumar? Dinheiro? É, tá aí uma coisa que você tá pedindo que é difícil ter na minha carteira? Dinheiro que é difícil ter Ó, vira Se você não tiver nem o dinheiro aí que deve me comprar Ó, o dinheiro do homem que tem aqui, ó É oito reais Tá, mano O que que tu quer comprar? Eu queria comprar um frango, né? Pra não fazer uma sopa hoje à noite Ih, minha filha, quanto tem não? Tem, ó Lando com a carteira pra dizer quanto que não ando sem nada No começo do mês ainda eu já vou começar a usar crédito Tá bonita pra viver Aí vai Você vive gastando seu dinheiro com besteira Aí quando é depois que precisa pra comprar um frango, não tem Besteira, né? É engraçado que você chama besteira Mas quando tá comprando alguma coisa aqui em casa Que é pra ele se comprar, que é eu que compro Aí não é besteira não, né? Hum Quando você tá comendo também não acha besteira Você vai comprar um frango ou vai ficar brigando comigo? Sem nada, por motivo nenhum Tá baixo de milhar Porra Mulher se entregue em brigar comigo Ah, mas eu vou comprar seu frango, tô Olha, os produtos que eu gosto de usar chegou Hum, que maravilha Vou aproveitar pra me pegar, pra me levar logo Desculpa, eu já acho o marretão caro Mas é tão bom também Vou levar assim, qualquer coisa que você mudar de ideia eu devolvo Pronto Eu acho que já peguei tudo que eu tava precisando Só esse biscoito tá aqui E eu acho que não tá mais faltando nada não É, tô esquecendo de nada não Tenho certeza Peguei tudo que eu tava precisando Pronto Comprei tudo que eu tava precisando Pior que eu tava precisando do bocadinho de coisinha mesmo Nunca mais tinha comprado vinha geleia de mocotó Tava precisando ver o shampoo Eu comprei Pronto Agora eu não tô mais faltando nada pra mim Até que fim, né? Porque se não for assim como comprar minhas coisinhas Se eu for esperar por Vieira Nunca eu vou ter nada Ai, até que fim que eu cheguei Comprei tudo que eu tava precisando Como é isso, cara? Cadê o frango? O frango? Caraca, o frango Me esqueci de comprar Olha Peguei, peguei Comprei o shampoo Meu condicionador Shampoo Condicionador Biscoito Falando sério, cara Minha geleia de mocotó Agora me diga uma coisa E me esqueci de frango E como o Josh aqui Tu sai de casa pra comprar as coisas E tu, um frango e tu traz shampoo Pelo menos eu comprei Tu vai comer shampoo Mas eu vou usar meus cabelos Mas pelo menos eu comprei tudo que tava precisando Diferente de você Nem isso Que conversa o que? Cara, eu não entendo Como é que a pessoa Ó, depois tu fala Que eu não sei comprar nada Tu fala que eu Eu, eu, eu Eu sou mão fechada Só compro o que é de comprar Mas pelo menos eu não saio de casa Pra comprar um frango E eu trago é shampoo Rapaz, não tem lógica, sabe? Tu tem shampoo aí dentro, sabe? Vieira, para de reclamar aí Para de falar besteira aí E vai comprar o frango? Vou não Vou comprar frango não O que, filha? Eu vou cozinhar o que? Eu vou dar nojo pra nós comer E tu não sai pra comprar o diacho do frango Ah, eu me esqueci E como é que tu sai pra comprar coisa e tu esquece? Olha É porque tu nunca esqueceu Vem aqui, espere Olha aqui o negócio Olha Olha aqui Olha Condicionador Shampoo ali dentro Pode te dar claro Creme nem se fala Que toma mais creme aqui Outro pote de creme Que dia acha que essa mulher Tanto quer? É, gente Essa mulher só pode ter Algo na cabeça dela Que ela não pode ver creme Nem shampoo à venda não Porque é comprando creme Por cima de creme E o shampoo Eu não vou arrumar isso aqui não Ela quiser que arrume Quando foi Eu comprei Tchau Tchau